Novidades e muito mais para o seu aparelho Android, você encontrar no blog, você é do tempo Android APK E fala galera de YouTube, beleza? Aqui quem está falando? É o Leandro galera, e hoje eu vou mostrar para vocês o Minecraft de PC Opa, brincadeira galera, este é o Minecraft Pocket Edition, porém numa versão bem parecida com a do Windows 10 Edition Beta É galera, é um APK modificado que só vai estar disponível aí no nosso blog Então o link vai estar aí embaixo, só para vocês fazerem o download rapidinho E eu espero que não precise desinstalar o outro Minecraft Lembramos do que acabou de sair um vídeo novo aí no canal, o link vai estar aqui nos nossos cards Então para vocês irem lá e assistirem, mas vamos aqui para as opções Em opções, vocês podem ver que fica tudo bem parecido com a de PC Aqui eu vou trocar o meu nome, só para vocês verem mesmo, vou colocar o nome do meu personagem Tá ok Pronto, colocado aqui, vocês podem ver essas outras opções É a opção mesmo do Minecraft Pocket Edition, porém com visual mais do Minecraft para PC, viu galera? Bom galera, aqui em skins, são as mesmas skins que tem lá, tipo no Minecraft Pocket Edition Eu vou colocar um skin aqui e se você já tiver a sua skin, é só vocês virem aqui e personalizar E adicionar a sua skin aí Mas se você já gostou galera, já vai deixando aquele like e adicionar serviços aos seus favoritos Lembrando que o link para download vai estar aí embaixo, qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários E também indique para um amigo seu que goste de Minecraft Bom galera, aqui em conquistas não tem nada, tá? Aqui em jogar vai aparecer a tela bem parecida com Minecraft de PC Porque é esse o intuito deste APK modificado Aqui temos outras opções que eu não sei para que servem Porque eu nunca joguei em Minecraft de PC Apesar de pouquíssimas vezes Lá sei lá, na versão bem antigona mesmo Eu já tenho jogado Aqui em amigos vai aparecer os seus amigos Aqui você pode adicionar o servidor e coisas do tipo Aqui em novo você pode clicar em mundo E aqui deixar em criativo ou sobrevivência Eu vou primeiro aqui em criativo para mostrar para vocês as opções Dos itens para spawnar e coisas do tipo E pode vir aqui em criar mundo Uma coisa bem legal galera, que vai aparecer é que Opa Então né, não era para me ter começado a desmarcar de uma árvore né Mas fazer o que Uma coisa bem legal é que some os botões do Minecraft de Pocket Edition Deixando bem mais parecido com o Minecraft de PC Logo de início galera, você pode sei lá Não conseguir direito clicar, achar meio esquisito Mas em pouquíssimo tempo você acostuma É só para deixar o visual mais parecido com o de PC mesmo Tá ok Aqui nos itens da área para spawnar Você pode ver que fica bem parecido com o de PC mesmo Aqui vocês podem passar para baixo e ver outros itens Que é legal galera, que você pode fabricar E até mesmo spawnar todos os itens Não está tipo limitado como se fosse Minecraft De celular Aqui temos outros itens Que é muito legal também Aqui temos outros itens da espada E antes que alguém pergunte Este Minecraft ele já vem Mais ou menos com gráfico modificado Para deixar os itens mais realistas E bem mais parecido com o de PC Tá ok Aqui temos outros itens e coisas do tipo E aqui temos o nosso inventário no criativo Tá ok Ó Fica bem bugado porque você não sabe muito onde que é os botões Então Tem uma horinha que dá umas travas Tipo você quer ir para um lugar e vai para outro Vamos agora ver a versão normal A versão de sobrevivência Bom galera Estamos aqui Vou colocar sobrevivência Tá ok Vamos voltar aqui E vai dar essa carregada Ó galera Sobrevivência vai aparecer os coraçõezinhos aqui E até mesmo o nível de comida Aqui vai aparecer normalmente o seu inventário Porém Aqui dá até para você fabricar Algumas outras coisas Que eu não sei como fazer né Porque Pensando uma pessoa burra sou eu né Mas galera Foi esse vídeo Se você gostou Deixa aquele like Adivante esse vídeo Se você gostou Indique para um amigo Lembrando que o link para download Vai estar aí na nossa descrição Para vocês baixarem lá no nosso blog O único lugar que você vai encontrar Este mod E em alguns outros sites Qualquer dúvida Só deixa aí nos comentários Que eu lhe respondo Porque em breve eu volto Com mais um vídeo para vocês Eu fui E aí E aí E aí E aí